Você por acaso já viu o QNS jogando em seu auge no CSGO? Se você não viu, ou se você também já viu, é bom porque será nostálgico? Eu vou explicar para vocês o porquê dele ser chamado de Flickshot Machine. Ele vai para o 1, ele já está atrapado, ele já está atrapado, e ele já está atrapado! E o que ele está no arroba! E o que ele está atrapado, e o que ele está atrapado, por isso? Oh! Vai, Kahn, Kahn, que se torna bem rápido. Oh, que é rápido! Tendieri, com a primeira vez, Kahn, o segundo jogador, ele está se sentindo a config, mas Kahn, ele está aqui. Kahn, ele está em volta, Kahn, ele está tentando, Tensky, ele está tentando, ele está tentando, onde ele está em um lugar de flash, ele está tentando, Mas CamaiDog, o vídeo por acaso é sobre o auge do QNS no CSGO? Não. Se você quer assistir um vídeo desse, tem dois aí no canal. O vídeo de hoje é sobre o mundo das skins, tem a ver com o QNS. Eu tenho uma grande novidade para contar para vocês, eu tenho uma missão para vocês e também tenho muito para ensinar. Então vem comigo que vocês só têm a ganhar assistindo esse vídeo. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, vamos lá, vou direto ao ponto, sem enrolação. Aham, sim. Como vocês sabem, eu tenho reformulado todo o meu inventário, então eu reduzi muito a quantidade de skins. Eu ainda não fiz um vídeo falando sobre isso. Tem uma matéria na Globo, né, sobre uma venda que eu fiz aí de mais de 500 mil reais para a Anomaly, que é o maior youtuber de CSGO do mundo. Mas enfim, o que eu estou fazendo basicamente, rapaziada? Eu estou buscando dar sentido ao meu inventário e não só sentido monetário como era antes. Antes eu só queria ter todas as skins, eu queria ter todas as safiras, rubis, emeralds, luvas para todas as facas. Era uma parada bizarra. Hoje no meu inventário eu já penso um pouco diferente. Exemplos rápidos. A Butterfly do Fallen, né, a Butterfly que o Fallen utilizou aí por mais de 6 anos. Ganhou 2 majors com ela, enfim. Está aqui no meu inventário. A AWP Dragon Lore, que no caso é a top 1 mundial. E eu não tenho ela só por ser a top 1 mundial, não. É porque Dragon Lore é minha skin predileta, é a skin dos meus sonhos. E por acaso, a top 1 mundial tem o float 0.00001337. Então, enfim, é uma arma feita para mim. Além da faca do Fallen, eu estava ali com outras facas, né. Uma Butterfly Safira, uma Caramba de Safira com um corner perfeito. E uma M9 Safira. Eu amo faca Safira. São as facas dos meus sonhos. A minha M9 Safira, que é a faca que eu sempre sonhei em ter no CSGO, eu também tenho a top 1 mundial. Porém, rapaziada, eu já disse isso para vocês. As melhores facas do CS, na minha opinião, modelo, no skin. M9, Butterfly e Caramba. Porém, tem uma. E aí, vai do gosto de cada um. Mas tem um modelo de faca que eu, particularmente, gosto muito. Tem pessoa que não gosta. Tem pessoa que acha sem graça. Eu sou apaixonado. Não sei porquê, mas eu gosto. Eu gosto e eu sempre tentei deixar uma no inventário. Que, no caso, estou falando da faca Felipe. Então, para quem está falando aí... Ah, você só gosta das facas caras, Caramba. Não, Butterfly. Não, a Flip é uma das mais baratas do CSGO. E eu sou apaixonado por Flip. O que eu fiz? Fui atrás de uma. Quando eu decidi que eu precisava ter uma Flip Safira no meu inventário, eu falei... Pô, eu preciso dar sentido a essa Flip. Afinal, no meu inventário, eu estou buscando significado nas skins. E aí, eu pensei em não ter uma Flip Safira. Eu pensei, de início, em pegar uma Flip Blue Jam. Talvez a melhor Blue Jam possível. Que, por coincidência, também é a Flip de paterne 661. O mesmo paternico da melhora, que é a 47 Blue Jam. Dessa faca, existem apenas seis no mundo. Duas Field Tested. Uma, Wall Warn. E três, Battle Scare. A primeira está no inventário desativado, impossível de negociar. As outras, eu achei interessante. Mas, sei lá. Senti que, dentro do jogo, elas são bem desgastadas. Não me senti confortável. Resumindo. E aí, então, eu decidi que iria atrás mesmo de uma Flip Safira. Que, junto da Pandora, fica sensacional. E a Pandora é minha única luva. Né? É uma luva de 30 mil dólares. E, pô, a Flip e a Safira. Fica nice demais com ela. Fui atrás. Comecei a pesquisar por várias Flip Safiras que existem no mundo. E aqui vai a dica pra vocês, rapaziada. Na hora de você escolher uma Flip, não se atente apenas ao Float. Mas, sim, também ao desgaste ali do início da lâmina. Então, antes dos dentes, no início da lâmina, ali, aquela região deve estar o menos desgastada possível. E não é apenas o Float que influencia nisso. O Pattern também. Assim como o Corner de uma Carambit. Então, comecei a pesquisar por Flips de Float 0.00, pra manter o padrão do inventário. Com pouco desgaste naquela região. Só pra vocês terem noção. Essa é a melhor Flip do mundo. De Float 0.0004. Ela tem um desgaste ali... Feio, tá ligado? Aqui uma Flip de Float inferior. Porém, com menos desgaste. Sempre terá um desgaste. Porém, deve ser o menor possível. Mesmo assim, essa Flip ainda tem um problema. Qual o problema? O problema das manchas escuras. Muito comum em facas Safira Rubi e Emerald. Pode parecer besteira, rapaziada. Porém, essas grandes manchas escuras dentro do game fazem toda a diferença. E eu tento ao máximo evitar essas manchas escuras em Flips. Eu pesquisei, pesquisei e pesquisei muito. E cheguei na Flip, que pra mim seria a perfeita. No caso, a Flip de número 37 do mundo. Na época, coincidência 1, 3, 3, 7. Essa Flip com pouquíssimo desgaste. Mano, tem quase nada de desgaste no início da lâmina. E pouquíssimas manchas escuras. Eu juro, eu não vi nenhuma Flip menor que essa. Com certeza deve assistir. Mas, meus amigos, isso daqui junto da Pandora dentro do jogo, mano, vocês não estão ligados. Então, vamos falar sobre a minha Flipzinha primeiramente. Ah, Rian, essa parada aí de mancha escura é frescura. Mano, não é, tá ligado? Vocês estão vendo aqui? Aqui minha Flipzinha tá nice, tá ligado? Tá nice. Vou mostrar algumas com manchas escuras pra vocês aí na tela. E, pô, mano, beleza, tá ligado? Faz a faca ser muito feia? Ou desvaloriza muito a faca? Não. Mas, pra mim faz a diferença. Então, eu optei por essa, tá ligado? Fica aí a dica pra vocês. Ah, quero comprar uma Rubi, uma Safira, uma Emerald. Mesmo que seja uma Gutt, tá ligado? Uma Navadia, mano. Vê tudo certinho. Float e Pattern, tá ligado? Pattern é muito importante. Eu não sei se esse é o maior Pattern possível pra Flip Safira. Mas eu acredito que seja um dos melhores. Porém, rapaziada, beleza, peguei a Flip, fiquei feliz. Amo jogar com Flip, tá ligado? Eu acho que, mano, eu gosto mais até de Flip do que caramba esse pá. Mas, beleza, eu peguei a Flip e pensei, mano, o que tem especial nela? Tá ligado? Porque com float bom e pattern bom... Beleza, o meu inventário antigo tava cheio. E aí eu lembrei do QNS, rapaziada. Por que eu lembrei do QNS? Diferente do Fallen, que sempre teve ali uma faca que qualquer um que visse remete a ele. Então, o Fallen praticamente sempre usou a mesma Butterfly. Algumas vezes ele trocou a faca, né? Já usou uma Karambit Dota, já usou uma Karambit Lore. Mas, no geral, ele tava sempre com aquela Butterfly que agora tá aqui comigo. O QNS, ele nunca teve a faca dele. Uma faca em específico que sempre remetesse ao QNS. Então, se você for puxar jogadas antigas, você verá ele jogando de Butterfly, de Karambit, de M9, de Huntsman. Porém, em vários momentos lendários de sua carreira, ele estava com uma Flip na mão. E essa faca, que nunca foi tão popular no jogo, na mão do QNS, o público começou a olhar diferente. Assim como o Simple mudou a visão de todo mundo pra Nomad. E eu só não tenho uma Nomad de Safira, porque ela não existe. Porém, o meu sonho é ter uma Nomad de Safira assim que ela for lançada. E quem sabe, abaixada pelo Simple, mas enfim. O QNS fez um mundo olhar diferente para a Flip. E eu amo o Flip. Eu acho ela muito louca. Vamos lá. Eu tenho a Flip perfeita. E já que a ideia desse inventário é ter um significado pra cada item, vamos lá. QNS, assina a Flip do Pai. Vou comprar uma Name Tag. É, eu vou comprar. É que eu tô sem dinheiro agora, mas eu vou comprar. E eu irei mandar uma mensagem pro QNS aqui no Instagram. Eu poderia mandar essa mensagem também no Twitter. Porém, o meu Instagram é verificado e aí talvez facilite com que ele veja a minha mensagem. Inclusive, segue aí meu perfil. E eu vou mandar essa mensagem aqui pra ele, tá ligado? E eu peço que vocês me deem essa força, tá ligado? Pra gente convencer o QNS a assinar essa faquinha. Pô, eu sou muito fã dele. E mano, porra, daria muito significado a minha Flipzinha. Vocês conseguiram fazer lá o meu desejo. Chegar até o Gaulês pra ele assinar aquela alta especial. A partir do Imperial e do Lá de Nine, que o Gaulês bateu recordes. Ele tá com a skin, ele tá com a name tag. Mano, ele não assinou ainda, tá galera? Mas pô, olha o tanto de coisas que o Gaulês tem feito aí nos últimos dias. São eventos, são jogos, lançamento. Então assim, não é pra pressar o Gaul. A skin, a name tag já está aqui na metade dele. Há uns 15 dias ele vai assinar, eu tenho certeza. E caso eu consiga agora que o QNS assine a Flipzinha. Putz, ia ser sensacional, mano. Então vamos fazer a Flipzinha chegar nele. Conto com a ajuda de vocês. É galera, e não demorou muito. E o QNS me respondeu. Mano, teremos a Flipzinha assinada por um dos maiores AWPs da história do CSGO. Muito obrigado, QNS. De verdade, você provou. Você é um cara extremamente humilde, pô. E me ajudem aí. Qual o próximo objetivo? Eu preciso de uma Glock lendária. USP não tem nenhuma lendária. Mas eu já tenho essa daqui, que foi um presente do HK. Um cara, tipo, mano, muito especial pra mim. É meu USP oficial, não troco por nada. Preciso de uma Glock pro inventário. Uma Glock que tem história. Não sei qual, juro. Pode ser artigo. Mas essa eu já tenho na mente qual que eu quero. Enfim, me ajudem com dicas aí nos comentários. E vamos dar uma play com essa Flip, mano. Vamos ver se ela é Zika mesmo. Vamos ver se dá skill de Alpo, o pai, que tá USP. Tá lá na caverna do mundo. Isso funciona e funciona bem pra mim. Eita, cara. Vamos ver. Certeza? Não, não, não Não, não, não Olha essa travação Estou na descrição Garei Estou gravando esquerdo Estou gravando esquerdo Estou gravando esquerdo Estou gravando esquerdo Calma calma Batei Peguei o bomb Ó, banguei CT Costaninha, planta pra cá Boa Valeu, cachorro O prazer é meu, guys, de verdade Vamos jogar de novo, cachorro Eu vou, mano, essa foi minha saideira, mas eu vou te adicionar aí Valeu, paisão